A gente começa a edição de hoje falando do aeroporto internacional Ercílio Luz em Florianópolis. Hoje pela manhã foi oficializada a mudança de gestão do aeroporto. E sobre esse assunto nós vamos conversar ao vivo com a repórter Camila Levien. Camila, uma boa tarde para você. A assinatura de contrato da licitação foi em Brasília no fim da manhã de hoje. Boa tarde, Udiane. Uma boa tarde a todos. Realmente foi no fim da manhã de hoje, por volta de 11 horas, no Palácio do Planalto em Brasília, que o presidente Michel Temer não recebeu apenas os representantes da Zurique Airports, que vai ser a nova responsável pelo aeroporto Ercílio Luz, mas também os vencedores de outras licitações para outros aeroportos do país, como Porto Alegre, Salvador e Fortaleza. Esse processo todo de documentação deve ser concluído amanhã com a assinatura de documentos entre a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e os concessionários. Aqui sobre Florianópolis, a Zurique Airports deve começar a operar no dia 1º de janeiro de 2018, mas eles já têm algumas atividades sendo montadas para se preparar para essa operação no ano que vem. Montaram um escritório no aeroporto Ercílio Luz e já estão selecionando funcionários. Essa concessão vai durar 30 anos. Montaram um escritório no aeroporto Ercílio Luz.